Eu sou a secretária de saúde e educação do Rio Grande do Sul, Maria Cecília Amêndola da Moda, no décimo encontro estadual, que é a décima teia de educação. Secretária, bom dia. Bom dia, eu agradeço a você falar com esses municípios de Ponta Curana, que também, e com os municípios vizinhos que aqui estão, para poder estudar um pouquinho. O monte da administração do governador que é na atualização puxa é a caravana de saúde, que a tenda educação poderia ser considerada a caravana de educação do mato de construção? Eu penso que sim, é a nossa caravana da educação, buscando a qualidade de ensino dos nossos estudantes. Nós recebemos, no ano passado, com acesso para as escolas, falamos por 22 mil funcionários, impostores, diretores, administrativos, sindicatos, conselhos, e este ano estamos voltando com a nossa caravana, como dizia assim, com a nossa teia, nós chamamos tenda educação no ano passado, tenda educação no ano passado também, no primeiro objetivo da sede para as escolas, e agora com o nosso concurso de fortalecimento da educação no estado. Marcela Trenar, de Lidre Vim. Muito bem, secretária, bom dia. Mas, especificamente, secretária, o que é a teia de educação? Qual é o objetivo desse projeto? A teia, vamos ver de uma maneira diferente, uma figura que nós criamos, para simbolizar que o Itaja Marcos do Sul tem que sustentar a aprendizagem das estudantes. E a teia reflete para a gente, nós e pontos e erros que seguram a teia. E que esses erros somos nós, professores, administradores, computador, o livro, a merenda. Então, essa rede, essa grande rede, essa grande teia tem que estar muito bem unida. se uma parte, ela se desfaz, se o nosso desfaz, quer dizer, alguém falha, um de nós falhamos, ou alguma coisa falha, essa teia fica vulnerável, ela se roube. Então, a gente chama de teia esse conjunto de pessoas e estratégias e metodologias e materiais físicos também, que sustentam a aprendizagem dos estudantes do Matheus do Sul. O que os pais e alunos podem esperar deste novo método de atualizar a educação? Bom, eu acho que eles podem esperar, não só podem esperar, mas eles podem participar. Nós falamos aqui muito de gestão democrática e quando a família está junto com a escola, quando o aluno é partícipe das decisões da escola, junto com o professor, eu acho que a responsabilidade é dividida e todo mundo trabalha junto. Então, a gente quer que eles podem esperar, eles podem esperar um fortalecimento da rede estadual de ensino. Já somos o melhor salário do país, queremos agora ter a melhor candidato do país e para isso precisamos da família, da escola, da sociedade, com o objetivo de sustentar esse aluno. Muito obrigado por mim da Rádio Desenvolvimento e por muito emprego.